Bem-vindo ao canal Tecleigo. Nesse vídeo, você vai aprender a excluir todos os vídeos do armazenamento do YouTube Go no seu Galaxy J2 Core. O problema no caso desse celular é que não era possível excluir os vídeos pela pasta de vídeos salvos. Por causa disso, o YouTube Go estava ocupando praticamente 100% do espaço de armazenamento do aparelho. Para resolver esse problema, toque em Configurações, Aplicativos e Notificações, Procure YouTube Go Limpar dados Ok E aguarde Pronto! Aqui foram liberados 9,5 GB. Se você não quiser que isso ocorra novamente, é só não salvar os vídeos na pasta, ou desativar o YouTube Go e utilizar o YouTube padrão, ou assistir pelo Google Chrome ou qualquer outro navegador. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado! Muito obrigado!